Boas tardes Podem me explicar o que há? É que essa menina é minha Nasceu das minhas carnes E é a que ia ficar com ela Sra. Maria, essa menina foi dada pra ela porque ela não podia cuidar Se não fosse ela ia morrer de fome na rua Agora eu sou mais mãe que ela Porque ela deu a luz como macabrita Eu não, eu dei a vida porque o senhor veio ela por gostar Quer dizer então que vocês duas disputam a mesma menina? É, isso sim No campo, Paulo, coloque a menina sobre a mesa Dragão Macario, pegue a espada e venha Farei como Salomão Dragão Macario, corte essa menina em duas O que está esperando o dragão Macario? Corte a menina em duas, já disse Não mata a menina, Sra. Maria A inocente não tem culpa de nada, não A Sra. Maria, ela meia cortar essa língua O que é que ela mata a minha filha? Quer? O que há? 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 Eu fiz o que Salomão fez E quando ele fez, deu certo Segundo a Bíblia, uma das mães implorou a Salomão Que ele não cortasse E que entregasse a menina para a outra mulher Assim, Salomão soube quem era a verdadeira mãe Era a que demonstrou mais amor Mas quem gritou foi o mucamo Paulo Que certamente não é a mãe da menina Meu Deus, que me livre Porque as coisas nunca acontecem como deveriam ser Talvez o melhor fosse prender as duas mães e a menina também Eu já vi pedir as ajudas, a autoridade não serve pra nada É melhor nós resolver o caso por nós mesmos Vem comigo pra taverna Lá pelo menos você tem um tempo pra viver E eu não sou puta Mas não sei ajudar a servir a bebida Nós criamos a menina junto O senhor perdoa a nós, mas a nós vai Vamos logo de uma vez Não tem um tempo a perder com disputas de escravos, vamos? Vamos? Isso Não tem um tempo a perder com disputas de escravos, vamos? Não tem um tempo a perder com disputas de escravos, vamos? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá